O whey para quem não treina, engorda? Posso jantar macarrão? Quem tem colesterol alto pode consumir dois ovos todos os dias? Tudo isso e muito mais no quadro Nutri Responde de hoje. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Perozzi, sou nutricionista e aqui eu falo sobre emagrecimento sem terrorismo nutricional. E antes de deixar aquele like, se você ainda não ativou o sininho, deixa eu te falar uma coisinha. Essas três perguntinhas eu tirei dos comentários que vocês me mandam. Por isso, gente, é tão importante a participação de vocês. Eu leio todos os comentários, então continuem mandando porque este é o nosso termômetro, né? Para estar produzindo mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é uma capivara controlada deste canal, pense em se tornar membro. Você tem direito a lives exclusivas, as suas perguntas caem num chat separado e sou eu mesma que respondo todas as perguntinhas. Mas simbora para a pergunta, quem não treina pode tomar whey? Gente, vocês precisam entender que o whey é uma proteína. Assim como comer frango, peixe, carne vermelha, ovos, queijo, leite, derivados. Então, você não come proteína mesmo sem treinar? Por que você come proteína? Proteína, principalmente para quem está no processo de emagrecimento, porque já entendeu que a rainha do processo de emagrecimento é a proteína. A gente precisa comer proteína em todas as refeições. E não só pensando em emagrecimento, gente, mas pensando em saúde, qualidade de vida, longevidade saudável, porque a massa magra preserva a nossa massa óssea. Então, na terceira idade, a gente vai precisar muito por conta da nossa função muscular, né? Para ir no banheiro sozinha, para ir no supermercado, para ir na gente ir na feirinha, para tomar cafezinho com as amiguinhas, né? Botar lá no meu cafezinho com as minhas amiguinhas de cabelinho branquinho. Vou pensar se eu vou pintar os cabelos ou se eu vou assumir o branco. Porque você já entendeu que é possível se permitir de vez em quando, porque você já aprendeu, porque você me segue aqui há muito tempo. Será que eu vou estar uma velhinha fazendo vídeo, gente? O que vocês acham? Vou botar uma velhinha fazendo vídeo. Eu acho que sim, tá? Porque eu gosto de conversar. Está mais com vocês, né? Me apoiam todos os dias aqui, então sim. Estaremos fazendo, quem sabe a gente marca um encontro, né? O cafezinho da tarde. Sim, tá? Chega de falar, né? Porque senão daqui a pouco vem gente falando Meu Deus, ela fala demais! Sim, você não consome proteína? Então você pode consumir whey. Whey é uma proteína para estar facilitando o seu dia a dia. E eu vou te dizer mais, tá? Qual o melhor horário para consumir whey? Café da manhã? Lanche da manhã? Almoço? Lanche da tarde? Jantar? Ceia? É o horário que você tem mais dificuldade de alcançar a quantidade de proteína. Por exemplo, se hoje você tem dificuldade para comer proteína no lanche da tarde. O melhor horário para você tomar whey é no lanche da tarde. Ai, Thalita, aquela história que tem que sair da academia chacoalhando coqueteleira de whey igual fisiculturista. Gente, hoje nós já sabemos que temos uma janela de três horas aí, né? Depois da academia para estar complementando a proteína. Seja através do whey ou da comida. Então a gente não precisa sair da academia chacoalhando whey. E pode tomar whey quem não treina? Sim. Se você tem dificuldade de alcançar a quantidade de proteína, cabe whey. Então, hoje a maior dificuldade é no lanche da tarde. Você vai tomar whey ali no lanche da tarde. Thalita, eu chego do trabalho cansada, não tenho vontade de comer comida, posso tomar um shake de whey à noite? Posso fazer um mingau proteico à noite para substituir o jantar? Pode. Só não pode, gente, na hora do almoço. Porque no almoço a gente tem que comer meio prato de salada, de legumes, um pouquinho de carboidrato, bastante proteína. Para capivara raivosa que habita em nós não atacar à noite, tá? E quem não consegue alcançar a quantidade de proteína do dia, pode também complementar na ceia. Por exemplo, iogurte, uma fruta e whey, adoro ceia isso. Principalmente quando eu tô na TPM, quando eu tô mais boca nervosa, quando eu sinto a minha fome aumentada. Até porque a gente não tem a mesma fome todos os dias, então pode sim. Você também pode tomar no café da manhã, para aqueles dias que você acorda atrasada, que você tem 5 minutos. Vai tomando um whey para o trabalho. Vou te dar exemplos dos horários que eu tomo whey. O meu café da manhã é o meu pré-treino. Aí treino, volto para casa, tomo whey. Porque eu treino na hora, um pouquinho antes do almoço, e a minha filha sai em uma hora da escola. Então eu almoço em torno de 13h30, duas horas. Então eu saio da academia, tomo o meu whey para esperar o meu almoço. Lanche da tarde, faço meu lanche da tarde normal, janto normal. E às vezes eu tomo um pouquinho na ceia, meio scoopzinho de whey. Na semana que eu tô na TPM, que eu tô com a minha fome aumentada. E se você já é seguidor aqui do canal, já ouviu falar, né, que não é legal tomar whey duas vezes ao dia. Não, não é legal. Primeiro que a gente precisa da mastigação, e senão também vocês ficam com preguiça de comer, né? E ficam toda hora catando o whey, whey, whey. E tem um outro fator, a gente tem que ter cuidado, principalmente nós mulheres, com a marca do whey. Porque tem muito whey lotado de corante, conservante, aditivos, adoçante artificial. Então, escolham um bom whey, vou deixar no link aqui da descrição do vídeo. Porque você pode ter gases, estufamento, episódios de diarreia, acne, principalmente se você já tem tendência à acne, ou pele oleosa, tá bom? Então, só se atentem a tá consumindo um bom whey. E usem aí da melhor maneira que se encaixar na sua rotina pra facilitar a sua vida, tá bom? Receitinhas com whey pro lanche da Tite, shake proteico. Vocês podem pipoca com whey, vocês podem a panqueca de banana, que já tem receitinha aqui. Eu acabei de receber uma mensagem, Thalita, eu posso comer um bolo simples com whey? Sim, de vez em quando você pode. Em torno de 100 a 200 gramas, uma fatia de bolo simples sem cobertura. E complementar com shake proteico, pra adicionar o aporte de proteína, perfeito. Vocês podem fazer o mingau adormecido, que é o overnight oats também. Então, não engorda, tá bom? Whey nada mais é que uma proteína pra tá facilitando o seu dia a dia. Macarrão no jantar, pode? Por que não poderia, minha gente? Da onde que vocês tiram isso? Diz que há 18 horas não pode mais comer carboidrato. Não, só pode comer carboidrato até as 18 horas. 18, 1 já não pode comer porque engorda. O que engorda não é o macarrão, tá? É o que você deixa de colocar no prato. Vai lá comer o macarrão, com meio pratão de salada e de legumes. Capricha na proteína. E coloca entre 100 a 200 gramas de macarrão. Arrasou, perfeito. Fechou com chave de ouro. O problema é que vocês querem comer um prato inteiro de macarrão, sem nada de alface. E malemá, colocam um tico de proteína. Conta aqui, deixa aqui nos comentários. Como é que você come o macarrão? Faz o macarrão... Diquinha. Tá ali? Macarrão é uma preparação que a gente já tende a comer mais. Por exemplo. É uma preparação que a gente não faz todos os dias. E tem gente que não tem ainda autocontrole com o macarrão. Então, o que eu sempre oriento? Faz os legumes no macarrão. Faz o macarrão refogadinho com... Eu adoro essa versão. Alho, tá? No azeite. E brócolis no macarrão. Coloco também cenoura, brócolis, espinafre e couve picadinha. Gente, fica perfeito, tá? E aí você faz um bife de frango de carne vermelha e capricha na salada de alface. O problema é que vocês querem comer só macarrão. E aí quando senta pra comer o macarrão, come um prato de macarrão. Até porque quando você come carboidrato, pra te saciar, você precisa comer um volume muito maior. Porque o carboidrato não promove saciedade. E duas horas depois você já tá com fome, entendeu? Então caprichem na salada, nos legumes e na proteína. Pode comer macarrão no jantar? Pode, não tem problema. Mesmo estando no processo de emagrecimento? Mesmo estando. Precisa ser um macarrão integral? Não, não precisa. Porque você vai caprichar nas fibras e na proteína. E aí arrasou. Tá bom, tá? Seja feliz com o seu macarrão. Desde que tu me coloque meio pratão de salada de legumes e caprichem na proteína. Pode comer dois ovos todos os dias, mesmo tendo colesterol alto? Gente, entenda uma coisa, tá? O ovo foi absorvido, tá? Antes era crucificar. Ele crucificou igual pão. Ele pagou todos os pecados dele lá na cruz. Agora ele foi absorvido. O ovo, depois o leite materno, é o alimento mais nutritivo que existe no mundo. E ele, muito pelo contrário, que muita gente acredita, né? Que aumenta o colesterol ruim. Não. Ele diminui o colesterol ruim e aumenta o bom. Mas pra isso, você tem que fazer o ovo untar ali a frigideira, dar uma pinceladinha no azeite. Não dá pra fazer lotado de gordura ou com banha de porco. Não dá pra fritar o ovo. A gente pode grelhar o ovo no azeite, tá bom? Você pode estar consumindo. Que, inclusive, vai ser um grande aliado aí nas suas gorduras, né? Pra diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom. Então, não tenha medo. Podem consumir o ovo. E ele faz bem pra pele. Tem fonte de vitamina D, né? Proteína nem se fala. Riquíssimo em vitaminas minerais, zinco. E faz bem pra saúde dos olhos, tá? Então, sim, vocês podem estar consumindo. Todo santo dia, dois ovinhos ali. Não vai prejudicar o seu colesterol. E se você tem triglicerídeos, gordura no fígado, pode consumir ovos todos os dias. E se você tem várias dúvidas sobre o que pode e o que não pode. Se você tá no processo de emagrecimento. Se você tá com dificuldade. Se você vive no efeito sanfona. Se você tá cansada desse terrorismo nutricional. Que hora azeite pode? Que hora só margarina? Ovo já não pode mais? Daqui a pouco volta o pão de novo. Antes a tapioca era super fitness. Todo mundo, né? Que queria emagrecer, tinha que comer tapioca. Agora a tapioca já tá crucificada lá na cruz. Comendo o pão que o diabo amassou. O pão saiu, entrou a tapioca. Se você se sente perdida. E se você quer ter uma nutri pra chamar de sua. Não deixe de participar do meu programa, tá? De emagrecimento completo. Você tem direito a um ano de programa. Um ano de atualizações. Um ano de suporte. Um ano de planilhas de treinos, tá? O programa e a planilha de treinos são atualizados a cada dois meses. Por... Não vou falar o valor, tá? Porque vai que muda. Vai ter atualização. O valor vai aumentar. Entendeu? O dia das mães. O valor vai aumentar. Então corre aqui. Vem na descrição do vídeo. Pra você garantir o seu emagrecimento saudável e definitivo. Sem terrorismo nutricional aprendendo a comer. Porque eu não te entrego apenas uma dieta. Eu te ensino a comer. Porque se dieta funcionasse, concorda comigo? Você teria feito apenas uma na vida. Você precisa aprender a comer. E você pode parcelar em até 12 vezes, tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Não deixe de curtir esse vídeo. Encaminhar pra uma amiga que tem medo de comer ovo. Ou que acha que o whey engorda. Ou que não pode comer macarrão no processo de emagrecimento. E também deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Que eu posso estar respondendo no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.